Uma ação criminosa registrada durante a madrugada? Presta atenção. Câmeras de segurança mostram invasão a uma loja de produtos veterinários. Está vendo ali? 45 e 10. Significa meia-noite e 45. Já era quarta-feira. O caso aconteceu em Padre Paraíso. A polícia continua procurando os criminosos. O detalhe é que um deles entrou na empresa, enquanto o outro ficou do lado de fora à espera do parceiro, né? Deixa eu chamar o Fantone Pensa. Ué, Fantone. Ali é o momento que ele está entrando, né? E ficou um esperando lá de fora? É. Ficou um esperando lá de fora. Vamos contar o caso, Nicomédias. A polícia militar de Padre Paraíso foi acionada pelo proprietário, pelo gerente do estabelecimento, uma loja de produtos veterinários, que uma pessoa havia invadido o estabelecimento e subtraiu do caixa a quantia estimada de 3 mil reais. Em seguida, o suspeito fugiu e a polícia foi acionada e foi verificar as câmeras de segurança. Então, conforme você bem frisou, aí por volta de meia-noite e 43 a meia-noite e 45, não durou mais do que cinco minutos a passagem do cidadão por dentro do estabelecimento e ele tirou a quantia de 3 mil reais. Bom, Nicomédias, aqui primeiro um parêntese. A polícia militar não recomenda ou orienta aos comerciantes que não deixem valores, quantias muito altas nos caixas, justamente para atrair a atenção da mente em fratura. Mas não se sabe por que esse dinheiro ficou, foi subtraído e a polícia está à procura. Com certeza, com essas imagens, os policiais já sabem quem é. O detalhe, Nicomédias, é que na saída do estabelecimento, eu desafio você a identificar quem é o segundo envolvido. Você consegue visualizar aí, Nicomédias, o outro envolvido? Eu estou vendo um totó aí. Será que ele estava no meio disso, Fantoni? Ah, tá. Agora você presta bem atenção, Nicomédias. Esse suspeito aí, ele está na atitude suspeita, conforme diz a polícia. Porque, olha só, se ele está saindo, e o comportamento desse suspeito aí em relação ao primeiro que está saindo da loja, você não acha isso, no mínimo, aí uma parcimônia, não? Uai, eu vi ele abalhando o rabo e cumprimentando, como se fosse muito íntimo, olha lá. Então, temos aí os dois suspeitos. Daí a necessidade de uma ação conjunta da polícia militar, por conta do humano, e da polícia ambiental, por conta do outro suspeito. Então, aí a gente quer saber o seguinte, será que esse segundo suspeito aí, qual vai ser a parte dele aí nesses 3 mil reais? Será que ele vai levar alguma coisa? Será que o parceiro dele aí comprou, passou no açougue hoje de manhã cedo, comprou pelo menos um saquinho de pelanca, né? 3 mil reais, meu amigo. Dá pelo menos para... Será que ele não teve? Porque o animal não fez nenhuma menção, não latiu, qualquer reação. Você passa, você chega na cidade, meia-noite de 45, o animal encontra com o animal na rua, ele vai latir, ele vai fazer barulho, ele vai atrair atenção, ele vai ter uma reação. Agora, essa reação aí, Nicomé, desse cachorro, os dois são... Eu não quero, eu nem ia tocar nesse assunto, sabe? Mas abre-se uma possibilidade de dois suspeitos na cena do crime. Compete às autoridades ratificar essa possibilidade ou não. E aí pode-se procurar pelo adulto para achar o cachorro, ou se fosse você, Nicomé, você procuraria o cachorro ou o adulto? Qual que está mais fácil aí para poder achar? Eu procuraria o cachorro, sabe por quê, Fantoni? Onde é que o dono está? O cachorro está perto. E esse aí é leal. Ele foi com o rapaz até para o trem errado lá. Não. E a loja de produto veterinário, o rapaz sai com os três milho guardados no bolso lá, com o pé de cabra. A gente reconhece que é um pé de cabra. E não traz nenhuma vasilha de ração, nem nada para o cachorro, né? A gente está brincando com a realidade, porque do jeito que os tempos estão hoje, pode ver que eu não entendi por que esse editor de imagem nosso aqui colocou o borrado lá, o desfocado, até no cachorro. Não pode mostrar o cachorro, não? Ah, porque ele é suspeito. Não, eu estou perguntando sério. No jornalismo, não pode mostrar o rosto do cachorro? Deus é mais. É porque ele é suspeito. Ele é suspeito, Nicol Medes. Agora, interessante seria... É por isso que eu pedi, eu fiz uma consulta para saber o que foi levado da empresa. Porque o primeiro, o cidadão que invadiu a loja, mas nem sequer pensou no parceiro dele, né? Nem o sabonetim antipulga, né? Então pode ser que ele compre depois, né? Vai gastar os três mil reais. Mas, brincadeiras à parte, você veja como é que são as coisas. Até no mundo do crime existe parcimônia, pelo menos é o que a gente entende, né? Por isso que nós colocamos um mosaico aí, que pode ser que apareça alguém, algum defensor, e diga, não, o cachorro não tem nada a ver com isso, não. Defenda o cachorro, separe uma coisa. Vai ter que ter uma divisão aí, Nicol Medes, da conduta delituosa, da suspeição de conduta delituosa. Entre o homem e o cachorro. E eu não duvido nada, porque cachorro hoje é tratado com o status de ser humano, meu amigo. Oxe, você tá doido? Maus-tratos animais é um crime pesadíssimo. É, dependendo do que você faz. Você viu na Copa do Mundo o moço pegando o gato lá? Você viu, Lamonier? Na hora da coletiva? Agora, na hora que ele vai embora com o pé de cabra e com o cascalho, o cachorro demora um pouquinho pra sair. É, estranho isso aí. É, gente, vocês arrumam cada coisa. Ainda bem que é quarta-feira, né? É, pode falar, Antônio, pode falar. Não, porque ele, ele é o, é o, é o, é o espera, é o da retaguarda. Então, ele tá dando cobertura para a evasão do dono dele. Aí, depois, ele, quem vai desconfiar de um cachorro? Um cachorro na porta do estabelecimento. Você vai desconfiar? Meia-noite, 45. Presta bem atenção. Meia-noite, 45, você acha um cachorro na porta de uma loja de produto veterinário. Aí, você vai falar assim, ah, que bonitinha lá, Totó. Tá esperando a loja vir pra comprar alguma coisa pra ele. É. Isso é uma coisa. E uma pessoa, meia-noite, 45, na porta de uma loja de produto veterinário. Falei, epa, o que você tá querendo aí, cidadão? O que você tá desconfiando? Então, o que que ele fez? Eu, ó, no mínimo, mais ou menos, deve ser isso. Ó, você pode ir embora, eu fico aqui pra dar cobertura. Porque ninguém vai desconfiar de mim. Vai, acho. Esse rapaz vai ser encontrado por causa desse cachorro, Antônio. Pessoal de casa, a parte do paraíso, ele tá pensando assim. O Fã Antônio Manicomé, você tá brincando com esse cachorro de mano? Não, não brincando, não. Enquanto a gente vai falando aqui, você vai prestando atenção nesse cachorro. A polícia vai encontrar esse cão e, através do cão, vai encontrar o moço que saiu com o pé de cabra lá. Vai, pô. Você vai falar disso aí, Fã Antônio. Daqui a pouquinho você tá de volta, Fã Antônio e Pesso, com as suas histórias diferentes. Diferentes.